Vamos convidar os deputados do Partido Social Cristão que terão o seu tempo de pronunciamento. Começando, iniciando-se nesse momento, pelo deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro. É, Sr. Presidente, eu fui obrigado a ouvir que foi-se martelo, são símbolos de democracia. Símbolos esses que mataram mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Mas vou diretamente no assunto aqui, Sr. Presidente, que é extremamente grave, completamente diferente do que foi tratado até agora. Bom, eu estou com o livro aqui de Pepe Mujica, um dos integrantes do Foro de São Paulo, junto com as Farc, bem como com Fidel Castro, entre tantos outros. O livro é Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica. Esse livro não vai chegar no Brasil. Já tem oito meses que o Uruguai, que o Mujica botou no mercado. Mas não vai chegar aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Esse livro aqui não é do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não é do Coronel Ulício Ribeiro Maciel. É de um elemento integrante do Foro de São Paulo, amigo de Lula e Dilma. Vamos lá. No livro aqui, duas passagens apenas. Uma reunião secreta de Mujica, com as Farc, em Cuba. E logo depois, a mesma reunião, Mujica, Farc, só que em Brasília. Lula e Dilma presentes. Vamos continuar. Que o final é estarecedor. Outro episódio do livro do Mujica. Caso Venezuela adentrar ao Mercosul. O Brasil queria que a Venezuela adentrasse ao Mercosul. Mas tinha um problema. Tinha que convencer o Mujica a afastar o Paraguai, que estava contra também, para a Venezuela poder entrar. E quando foi marcada a reunião, dias antes, aconteceu um fato inusitável. Impeachment de Lugo, no Paraguai. Dilma não poderia viajar para o Uruguai e nem Mujica podia viajar para o Brasil. O que que ela fez, então? Mandou o avião da Força Aérea Brasileira, segundo o livro, buscar o que seria o Marco Aurélio Garcia de Mujica. E assim foi feito. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá e voltou. Dentro do Palácio do Planalto, Dilma começou a falar. E este preposto, este Marco Aurélio Garcia de Mujica, começou a notar. Onde Dilma falou, há braspas, essa reunião não existiu. Continua. Dilma entrega para este, representante de Mujica, uma série de documentos, fotografias e captações telefônicas, levantadas pelas inteligências. Presta atenção, levantadas pelas inteligências, cubana, venezolana e abim. E assim foi feito. O avião da FAB retornou para o Uruguai. Dias depois, conseguiram fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul. Claro que Dilma Rousseff toma decisões de Estado, ouvindo as inteligências cubana e venezolana. Vamos em frente. A BIM. Por esses dias, todo mundo ficou sabendo. A BIM confirma ameaça terrorista contra o Brasil. Isso não é de graça. Isso não é por acaso. E o linguajar? Vazado pela BIM. Há braspas. Podemos atacar esse país de merda. Fechaspas. Não é o linguajar do Estado Islâmico. O ataque seria feito pelo Estado Islâmico. Não é linguajar dele. E mais ainda, a característica do terrorismo é a surpresa. Não manda recado. Mas nós vamos chegar no final dessa linha. A BIM, no passado, vinculada à Casa Militar, foi extinta. GSI, agora recentemente, Dilma recria a Casa Militar. Mas a BIM fica lá na Secretaria de Governo de Ricardo Biasuim. Ou seja, uma inteligência política. Hoje, num país sério, não seria. Estaria ligado para com as Forças Armadas. O que é importante agora, senhor presidente e meus colegas? Dilma Rousseff, Lula e o PT não entregarão o governo por uma votação na Câmara e no Senado. O que eles teriam que fazer para justificar ou não entregar? Ato terrorista. Ah, foi o Estado Islâmico. E com ato terrorista, justifica o decreto já rascunhado por ela, denunciado por mim. E depois, um jornalista que não gosta de mim, mas fez uma brilhante matéria nesse sentido, Reinaldo Azevedo. E vazou, se é verdade ou não, que os comandantes militares não cumpririam o decreto do Ministério da Defesa. Nos moldes Dilma Rousseff. Agora, em havendo um ato terrorista, de proporções razoáveis, as Forças Armadas seriam aspiradas, seriam obrigadas a entrar, a respeitar e tomar as providências nas questões relacionadas com o Estado de Defesa. E, mais ainda, esta casa e aquela outra ali do lado teriam o prazo de dez dias para votar o decreto do Estado de Defesa. E eu duvido que, nessas condições, essas duas casas não votem favorável à criação do decreto do Estado de Defesa. Os faz estão aí, comprovando aqui, rapidamente, por gente deles, do Foro de São Paulo. Gente que não tem qualquer amor à democracia ou à liberdade. Gente que faz o diabo para chegar ao poder e fará muito mais que o diabo para não deixá-lo. Só não entende quem não quer. Lula, ainda na presidência, na Colômbia, sugeriu que as Farc criassem um partido político como o PT aqui fez. Mas, vale lembrar que o Foro de São Paulo nasceu em 1990. Entre eles, Cuba, Farc e Brasil. Dilma, Lula, naquele momento. Em 2002, as Farc se desfiliou. Para dizer que não está mais junto. Mas, estão sim. Dentro do Brasil, existem mais de 14 mil cubanos. Existe aqui, gente do Estado Islâmico. Senegaleses. Não estou chamando todos de bandido. Todos senegaleses. Existem haitianos. A mesma coisa. Mas, tem muita gente aqui disposta a fazer mais que o diabo para o PT não sair do poder. Por que isso também? A ditadura cubana é financiada com dinheiro de brasileiro. Um bilhão e trezentos milhões de reais por ano vão para Cuba. Em nome desse programa conhecido como Mais Médicos. Alguém acha que o PT está preocupado com o pobre? Está preocupado com a saúde do povo brasileiro? É muita inocência acreditar que esta facção criminosa chegou no poder para fazer algo pelo nosso país. Senhor presidente e meus amigos, tomem as devidas providências de defesa. Eu sou obrigado a falar que a minha preocupação é enorme pelo próximo domingo. Vários comissionados de petistas que estavam em seus estados vieram para cá e confeccionaram seus novos crachás. O cavalo de Troia está aqui dentro. Para eles, não existe limites. Para nós, é a coerção e a lei. Concordo. Vejo colegas com bandeira do Brasil e tiras verde e amarelo no pescoço. As armas da esquerda não são essas. O Brasil está na iminência de mergulhar num banho de sangue. Os fatos estão aí. Eles não chegaram para brincar. Vocês conhecem a vida pregressa de Dilma Rousseff? Os grupos terroristas aos quais ela integrou. Os assassinatos, as execuções praticadas por integrantes do seu grupo. Conhecem Carlos Araújo? Conhecem Cláudio Galeno? Conhecem Frank Martins? O agente cubano Zé de Seu? Que, inclusive, quando foi apeado por corrupção da Casa Civil, recebeu Dilma Rousseff com um grito. Companheira em armas, meus amigos, esperem o pior. Esta casa aqui caçou no dia 2 de abril de 64 João Goulart. Eles dizem que foi golpe. Depois caçou aqui Colo de Melo por outro motivo. Mas lá, todos queriam sair do João Goulart. Porque não estávamos praticamente dentro do comunismo. A mesma coisa agora acontece. Mas, ouso dizer, muito mais grave que o pré-64. Quando falo em Pinochet, quando ele assumiu em 73, tinha dentro do Chile mais de 30 mil cubanos. Como Maduro agora tem dentro da Venezuela, mais de 80 mil cubanos. Esses carrapatos, esses vermes, não vão nos largar após uma simples votação do impeachment nessa casa. Peço a Deus para estar errado. Muito obrigado, meus companheiros. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Senhor presidente, uma boa madrugada aos meus companheiros do PSC, demais parlamentares. Eu aqui, eu começo apenas complementando o discurso feito pelo deputado Jair Bolsonaro. O nosso ministro da Defesa, do PC do B, Aldo Rebelo, passou uma semana em Cuba, durante o Carnaval, certamente para não despertar a atenção. Fazendo o que, deputado Jair Bolsonaro? Até porque eu não ficaria surpreso se me dissessem que as Farc estivessem lá presentes, pois ela faz parte do Foro de São Paulo. Senhor presidente, iniciando o meu discurso, eu digo o seguinte, certamente passo aqui pelo momento mais importante de minha vida. E agora, depois de 13 anos de IPT, a divisão é clara. Podemos ver claramente, Takayama, a divisão feita por eles, pois aqui nós não podemos falar contra o kit gay, pastor Marco Feliciano, porque nós somos taxados de homofóbico. Não pode falar contra a lei das palmadas, deputado Jair Bolsonaro. Porque vai ser acusado de torturador de criancinhas. Não pode falar contra a cota, meu líder, André Moura, do PSC, que vai ser taxado de racista. E assim eles vão dividindo a todos, inclusive nesse momento. Porque quem é a pavor do impeachment é tido como golpista. E aí vocês começam a ter ideia do que sofrem os militares. Caluniados, desde 1985, falando que foi golpe. Quando, na verdade, foi esse congresso aqui que caçou o João Goulart no dia 2 de abril. Está no diário do congresso. Para quem achar que a biblioteca não é local de tortura, é só ir lá que vai ver. E Castelo Branco foi eleito com 361 votos, inclusive de Juscelino Kubitschek, do democrata Ulisses Guimarães. Mas isso a esquerda não fala. Vem aqui falar que é golpe, assim como passados daqui 10 anos, vai falar que Dilma Rousseff também sofreu um golpe. Então, senhor deputado Jair Bolsonaro, podemos ver aqui fora o muro da vergonha. Eu digo que é necessário haver um muro para separar os adversários políticos, pois, infelizmente, eu acredito que não teremos paz se não houver esse muro no dia do impeachment. E eu continuo aqui apenas para rememorar um fato que ocorreu ontem de manhã, quando eu tomei ciência de uma universidade particular, onde o professor disse o seguinte, alunos, amanhã haverá uma palestra, prezado presidente Burnia, e vai cair na prova essa palestra, na matéria América Latina e sustentabilidade. Daí você já pode desconfiar. Chegando na palestra, quem são os palestrantes? MST, CUT, esses lixos que rondam a presidente Dilma Rousseff para dar uma aula contra o golpe. Canalhas, presidente! Esses caras não têm o mínimo de escrúpulo, o mínimo de ética. Não têm compromisso com a verdade. Eu estudei na UFRJ do Rio de Janeiro, me formei em Direito Lá. Sabe quando chamaram o meu pai para ir palestrar na faculdade? Nunca! Agora, eu vi diversos de esquerda ali falando das baboseiras dele na semana jurídica. E você tinha que ir lá, porque contava ponto, contava como hora para você se formar. E assim eles vão conduzindo vocês iguais a gados para o matadouro. Se a esquerda tivesse compromisso, tivesse interessado no que o povo fala, a presidente já teria renunciado. A esquerda vem aqui e brada. O presidente Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos. Mas não falam que o Estatuto dos Armamentos teve 59 milhões de votos no referendo de 2005. E se lixam para a sua segurança. Ou vocês acham que o presidente, que a presidente Dilma Rousseff, está preocupada com a segurança de vocês? Vide agora o MST quantas estradas está bloqueando para impedir que pessoas venham se manifestar pacificamente aqui em Brasília no dia 17, senhor presidente. Não tem qualquer compromisso com as vozes do povo. E querem colocar um golpe goela abaixo de nós. Então, senhor presidente, eu acredito que nós temos que ter mais liberdade. Nós temos que ter aqui mais Mises e menos Marx. Mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Inclusive, quem tiver oportunidade, acesse o YouTube e assista aos vídeos do Olavo de Carvalho. São esclarecedores com relação a esse momento que nós estamos passando. Senhor presidente, encaminhando aqui para o final, para dar a oportunidade que os demais colegas do PSC possam falar. Eu aqui venho, após esclarecer essa questão das calúnias feitas pelos militares. Talvez seja porque elevaram o país da 48ª economia do mundo para a 8ª, coisa que deve causar muita inveja na esquerda. Pois nenhum país onde foi posto o socialismo teve alguma melhora econômica significativa. Vá para Cuba, que era a segunda economia da América Latina. E depois que Fidel Castro assumiu, eu nem sei em qual posição está. Mas o povo lá vive racionando até ovo. Vá para a Venezuela ver lá, deputado Baldi, como é que o pessoal disputa um pedaço de frango. E agora que está tendo falta de papel higiênico, só falta o Maduro falar que a culpa é de quem está indo no banheiro. Então, senhor presidente, ultrapassado essas minhas considerações, eu digo aqui o seguinte. Seguindo a tradição do povo de São Paulo, que tem como lema, não sou conduzido, eu conduzo. Que tem como líderes, que preservados em nossa memória, seguem com o espírito da Revolução de 1932. Martins, Miragaia, Drauzio, e a todos aqueles, Camargo, e a todos aqueles que não abaixam a cabeça para as ditaduras. Para o nosso saudoso capitão Alberto Mendes Júnior, morto no Vale do Ribeira, depois de trocar-se por reféns no meio da mata, foi morto a coronhadas pelo grupo de Lamarca. E esse pessoal ainda fala de democracia aqui. E seguindo, em nome dos generais presidentes, que ainda fazem o Brasil ser uma economia respeitável, ainda hoje, em nome dos militares, é que eu digo, senhor presidente, eu vou votar sim pelo impeachment. Até porque eu não vou jogar no lixo o trabalho feito pelos meus colegas policiais federais. Aliás, que o Lula tem ódio. Pois ele mesmo falou, ministro da Justiça, no tempo era o Cardoso. Freia a Polícia Federal, se borrando nas calças de ser preso. E um dia será, certamente, quando a presidente Dilma Rousseff sair do poder, com certeza, ato contínuo será preso o presidente Lula. E eu acredito também na prisão da presidente Dilma. A eles, que sofreram agora com o ministro da Justiça falando que se sentisse cheiro de vazamento na Operação Lava Jato, iria afastar toda a equipe da Polícia Federal. Seu presidente, a Polícia Federal, nesse Congresso aqui, ela tem voz. Então, é pelo sim ao impeachment. É para dizer que soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E é por isso que eu espero todos vocês aqui em Brasília, para, no dia 17, comemorarmos o impeachment e o início da assepsia que a nossa República precisa. Dilma Rousseff, tchau, querida. Obrigada. 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 Obrigada.